É, gente, início de semana, segundo semestre já começou, hora da gente falar de emprego, porque nesta semana, Iago Almeida, vários processos seletivos serão feitos no Centro de Apoio ao Cidadão aqui de Pouso Alegre. Isso, Max, são dois dias com processos seletivos, com vagas em diversas empresas aqui da cidade e para várias carreiras também. O primeiro processo seletivo acontece já nesta terça-feira, a partir das oito horas da manhã. São 44 vagas com contratação através de uma empresa especializada em recrutamento e seleção. As vagas são para Bimbo, Ancor, Protevac, Sapore e outras empresas também que estão com vagas abertas neste processo seletivo. São 25 vagas de ajudante de produção, cinco de auxiliar de limpeza, cinco de auxiliar de cozinha e cinco de operador de empilhadeira. Quem quiser, então, participar desta seleção lá no CAC, na Câmara Municipal, é só chegar lá com documento, com foto e currículo em mão. Se você não conseguir fazer seu currículo, também o currículo pode ser feito lá na hora antes de apresentar para a empresa. A gente lembra que o CAC fica dentro da Câmara, lá no bairro Primavera, aqui em Pouso Alegre. E essa seleção de amanhã começa às oito da manhã, então, e termina às onze horas da manhã. Já na quinta-feira, dia dezoito de julho, será a vez do processo seletivo com vagas para a General Mills. A seleção também acontece das oito às onze da manhã e a empresa oferece diversos benefícios, como convênios médicos e odontológicos, alimentação, cartão farmácia, ônibus fretado, restaurante da empresa, além de outros benefícios. As vagas são para auxiliar de produção, auxiliar de estoque, operador de produção, operador de empilhadeira e também vagas em todos os níveis para pessoas com deficiência. Os detalhes destas seleções você encontra na matéria que já está publicado em terradomandu.com.br.